Esse exercício tem a proposta de você reforçar a sua memorização e treinar a pronúncia. Então, são as palavras que a gente acabou de ver aqui no primeiro exercício. Então, eu preciso resgatar. O que essa imagem quer dizer mesmo? Uma mãozinha apontando para um menino. É verdade, essa palavra representava ele, he. Então, essa frase está dizendo he is John. Vamos conferir? He is John. Vamos ouvir? He is John. Vamos gravar? He is John. Muito bem. Vou fechar o olhinho, vamos para a próxima frase. Vou tentar gravar a frase direto para ver se eu acerto. She is Mary. Deu certo? Acertei. Vamos ver aqui. Vou tentar lembrar. Acho que eu sei. Ih, deu errado. Tem alguma coisa errada aqui. I am from Brazil. Ah, essa imagem representava o from Brazil. Então, I am from Brazil. I am from Brazil. Então, você está reforçando a sua memória das palavras que você viu individualmente nesse exercício, ao mesmo tempo que você já está falando as suas primeiras frases e treinando a sua pronúncia. Eu vou te dar a frase. E aí, eu vou te dar a frase.